Olá, seja bem-vindo à Igreja Apostólica Vida Nova. Por aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. E esse é o Se Liga na Vida. Toda segunda-feira às 20 horas temos o Celebrando a Recuperação, uma reunião baseada na Palavra de Deus. Lembrando que a nossa última reunião será dia 14 de dezembro. Na quarta-feira às 20 horas será a nossa última noite das sete semanas de libertação. Não perca! E na sexta-feira, dia 11 de novembro, teremos a nossa formatura dos pais para toda a vida. E para a galera do Vida Teens, nosso encerramento do ano será dia 12 de dezembro. Vocês não podem ficar fora dessa festa. Alô, galera do Vida Teens! Eu, Thiago Henrique, estou aqui de novo para poder lembrar vocês que já é nessa semana, galera. No próximo sábado estarei junto com vocês, diretamente aí do Rio de Janeiro. Vocês vão ter a oportunidade de trocar muitas experiências comigo e eu, com certeza, vou aprender muito com vocês também. E eu tenho certeza que será um dia incrível que nós iremos passar juntos. Então, chama todo mundo. Já deixa na agenda, todo mundo no esquema, todo mundo arrumado, já esquematizado para estarmos juntos no próximo sábado, galera. Vai ser incrível. Deus vai fazer algo poderoso nesse dia. Então, conto com a presença de vocês, hein? Chama a galera e vamos que vamos! No domingo, teremos os nossos cultos às 10 horas e 19 horas. A nossa cantata de Natal está chegando. Será dia 20 de dezembro, no culto das 19 horas. Convide sua família, seus amigos e venha celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Fique ligado na nossa programação dos cultos de final de ano. Domingos, 20 e 27 de dezembro, teremos culto apenas às 19 horas. Quarta-feira, 23 e 30 de dezembro, não teremos culto. E domingo 31, teremos nosso culto da virada, às 22 horas. Todos os nossos cultos e programas estão sendo transmitidos pelo TV Vida Nova, o nosso canal do YouTube. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Acompanhe também todas as nossas mídias sociais e fique por dentro das atividades. E lembre-se sempre, o nosso amor é por vidas!